Smartwatch barato com Alexei GPS, será que o Amazfit Bip U Pro vale a pena? Descubra nesse vídeo! Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Williams, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e eu estou começando uma nova série aqui no canal chamada Jotec na qual eu vou mostrar para vocês unboxings, reviews e muito mais sobre diversos produtos relacionados à tecnologia começando com o review do smartwatch Amazfit Bip U Pro que eu vou mostrar para vocês todas as funções dele e se vale a pena você comprar então se você gostar dessa ideia já comente aqui embaixo o que você achar e se você quiser algum outro produto que eu traga aqui no canal já comenta aí também O Amazfit Bip U Pro é um smartwatch da Xiaomi que é mais focado nos esportes mas você pode ter acesso a diversas ferramentas bem bacanas ele possui uma tela LCD de 1.43 polegadas, possui GPS integrado ou seja, você pode sair para fazer os seus exercícios sem a necessidade de carregar um celular com você segundo a fabricante a sua bateria pode durar até 9 dias mas dependendo do seu uso pode durar até mais no meu caso já estou há 6 dias sem carregar a bateria e ainda está em 52% de carga então veja só que a bateria pode variar dependendo do seu uso além disso esse relógio é resistente à água e à poeira segundo o fabricante ele pode resistir até 5 ATM então basicamente você pode utilizar ele para tomar banho, lavar louça entre outras diversas atividades sem nenhum problema uma função bem bacana desse relógio também é que ele possui a Alexa integrado então você pode utilizar o seu smartwatch com a Alexa pois ele possui um microfone integrado também então conectado aí com o seu celular você pode falar com o seu relógio e a Alexa vai atender a atividade que você quiser eu vou mostrar para vocês nesse vídeo mais para frente todas as funcionalidades detalhadamente para você poder descobrir como funciona como esse relógio é focado nos esportes ele possui mais de 60 tipos de exercícios diferentes que você pode fazer e praticar utilizando esse relógio e ele vai medir com a precisão dele algumas outras funções bem bacanas que esse relógio possui também é que você pode medir a saturação de oxigênio e até mesmo medir o seu estresse e também uma função bem bacana que eu vi que esse relógio possui e que diversos outros eu não encontrei é que você pode até mesmo controlar a câmera do seu celular diretamente desse smartwatch então vamos agora para a tela do relógio para mostrar para vocês todas as funções detalhadamente então essa daqui é a visão geral do relógio nós temos a tela na frente do lado nós temos aqui o botão que faz algumas funções no relógio também aqui em cima nós temos o microfone na parte de trás nós temos os sensores e a pulseira essa daqui é a tela inicial do relógio que eu escolhi se você arrastar para a esquerda você vai ver que existe alguns atalhos que você pode adicionar no caso é a última opção que você adicionou e se arrastar para a direita novamente nós temos o controlador de música se você arrastar para cima você vai ver o menu geral com algumas informações nós temos aqui primeiramente o dia e o horário no canto superior direito e o nível de bateria no canto superior esquerdo você tem aqui a opção de modo não perturbe clicando no botão para voltar você tem também aqui o alarme que você pode definir por aqui mesmo no relógio os alarmes que você quer adicionar você tem também aqui o nível de brilho do relógio eu gostei bastante do nível de brilho desse relógio ele possui um nível bom e a última opção aqui são as configurações do relógio primeiramente nós temos aqui o fundo do relógio que são as watch faces você pode selecionar essas pré-existentes e algumas delas você pode editar algumas opções também por exemplo essa daqui se você clicar neste botão abaixo você pode editar algumas informações aqui da própria tela do relógio basta você selecionar o que você quer e arrastar para cima ou para baixo para mudar as informações por exemplo essa daqui você pode selecionar mais opções para poder editar o fundo do seu relógio agora se você arrastar para a direita você vai ver que nós temos aqui as metas de atividades que você pode definir através do aplicativo também nós temos a frequência cardíaca que você pode medir e ver como está a sua frequência você tem aqui o SPO2 que é a saturação de oxigênio para você saber como está você tem também aqui o nível de estresse que você pode medir temos aqui o PAI que é o Personal Activity Intelligence que é tipo um indicador de atividade pessoal baseado nos dados da sua frequência cardíaca que possui este relógio então você pode medir para poder saber como está a frequência de atividades que você praticou voltando lá você tem também o tempo para ver como está a previsão de tempo na sua cidade você tem o controlador de música que quando você conecta com o seu celular por Bluetooth você pode controlar tanto a música quanto o volume da música que está saindo no seu celular e você tem aqui os treinos por padrão virão 4 treinos aqui para você poder selecionar mas existem mais de 60 e eu vou mostrar para vocês mais para frente e arrastar novamente você vai voltar para o menu se você arrastar de baixo para cima você verá as notificações do seu celular quando você receber alguma notificação é lá que vai aparecer e se você estiver no menu inicial do seu relógio e apertar o botão da direita você vai abrir a lista de aplicativos que esse relógio possui primeiramente nós temos aqui a lista de atividades inclusive você pode adicionar ou editar alguma lista de atividades através desse relógio também basta você conectar com a Alexa voltando lá nós temos o cronômetro temos também a contagem regressiva a ordem dos aplicativos podem variar dependendo aí de como você configurou no seu relógio esse daqui é como eu configurei temos aqui também o treino aqui aparece todas as atividades que você pode utilizar nesse relógio aqui nós temos corrida ao ar livre esteira ciclismo ciclismo indoor que é aquele ciclismo dentro da academia que você pode fazer com a bicicleta ergométrica temos aqui caminhada natação em piscina pular corda yoga exercício livre máquina de remo elíptico badminton cricket dança treinamento de força e mais esportes aqui nós temos esportes com corrida esportes com ciclismo esportes indoor esportes ao ar livre esportes com nado esportes de inverno esportes com bola com dança com boxe e outros esportes que aqui é tiro com arco e pismo e pular corda então veja só que existem vários esportes que você pode praticar através desse relógio então basta você selecionar qualquer um desses para poder fazer voltando lá nós temos também as configurações que você pode editar o fundo do relógio o nível de bateria para poder visualizar a porcentagem de bateria e quando foi a última vez que você carregou o seu relógio você tem também que desligar a tela automaticamente configurações de bloqueio de tela você pode também ativar tem também acender ao elevar o pulso que é quando você faz o movimento de levantar o pulso ele vai ligar a tela do seu relógio tem aqui acender com notificações preferências na qual você pode adicionar atalhos de aplicativos qual função que vai ativar quando você segurar o botão pressionado tem a força de vibração o formato de horas e formato de data temos aqui também as informações do sistema voltando lá nós temos também o Pi que é aquela opção que eu já havia mostrado para vocês a frequência cardíaca o modo dormir que é para ver os dados de sono da sua última noite que você dormiu com esse relógio temos aqui o histórico de treino SPO2 estresse respiração que você pode fazer exercício de respiração através desse relógio também rastreamento de ciclo esse daqui é para as mulheres nós temos também aqui opções de alarme que você pode definir e em mais aparece os outros aplicativos que você deixou ocultos no caso nós temos aqui a Alexa o tempo música pomodoro tracker se você quiser fazer exercícios utilizando a técnica pomodoro através desse relógio você pode fazer também temos aqui o relógio mundial bússola controle remoto de câmera então é por aqui que você vai controlar a câmera do seu celular através desse relógio eu vou conectar aqui o bluetooth e mostrar para vocês eu já conectei o meu celular com o bluetooth do meu relógio veja só que se eu selecionar esse botão aqui de câmera do meu relógio ele vai tirar foto do meu celular voltando nós temos também a opção de encontrar telefone que se eu selecionar ele vai começar a tocar um alarme no meu celular para eu poder encontrar ele caso eu perca o meu celular em algum lugar na minha casa e tudo mais ele vai tocar eu vou voltar e mostrar para vocês a opção da Alexa também se eu selecionar ali ele vai conectar-se a Alexa no meu celular e agora ele está me ouvindo eu posso falar Alexa defina um alarme para amanhã às 9 da manhã veja só que ela já definiu um alarme para amanhã às 9 da manhã e foi criado o alarme então é bem prático e útil caso você queira definir algumas funcionalidades no seu relógio para funcionar a Alexa é necessário que você conecte o seu relógio ao seu celular utilizando o aplicativo que ele indica para você poder baixar então eu vou mostrar para vocês agora como funciona esse aplicativo o nome do aplicativo que você precisa baixar é Zip escrito com Z-E-P-P esse aplicativo é o que você precisará e eu vou mostrar para vocês a visão geral dele quando abrir o aplicativo essa daqui será a visão geral aqui em cima nós temos aquelas informações do pai nós temos as informações do sono frequência cardíaca estresse peso e o índice de massa corpórea além de histórico de treino entre outras diversas informações quando você seleciona perfil no quanto inferior direito da sua tela vai abrir o perfil da sua conta aqui no aplicativo e clicando aqui em meus dispositivos você pode selecionar o relógio que você conectou através desse aplicativo e aqui temos uma visão geral dele mostrando a watch face que você está utilizando a porcentagem de bateria e quando foi a última carga além de que aqui nós temos a loja onde você pode baixar mais telas para o seu relógio nós temos aqui diversas telas bem bacanas que você pode utilizar em configurações do relógio você pode definir qual braço que você utiliza o relógio normalmente em gestão de lista de apps vai aparecer todos os aplicativos que você utiliza e a ordem que eles estão aparecendo no seu relógio então se você quiser alterar a ordem é por aqui que você vai fazer em configurações de apps você pode configurar a lista de tarefas o alarme o clima o relógio mundial e configurar a Alexa diretamente desse aplicativo então se você quiser configurar a Alexa é por aqui que você irá fazer se você quiser que eu traga alguma função específica nesse relógio comente aqui embaixo que eu poderei trazer essa daqui é a caixa do relógio está escrito aqui na frente Amazbit Wip U Pro na tela de vocês está aparecendo uma visão geral da caixa e nela o que vem basicamente é o carregador que é um carregador magnético que você pode utilizar para poder carregar e também os manuais de instruções além do relógio é claro o meu veredito sobre esse relógio é que vale a pena você comprar caso você tenha a disponibilidade de pagar o preço que eles estão oferecendo esse é um preço bem barato comparado às funcionalidades que ele possui na Amazon no Brasil hoje na data da gravação desse vídeo esse relógio está custando em média 390 reais mas eu comprei esse relógio lá no Paraguai na casa Nissei e eu paguei em média 280 reais então a diferença não é muito grande se você levar em consideração que no Brasil possui a garantia do fabricante e também a garantia da Amazon mas você pode encontrar para importação em outras lojas e tudo mais caso você queira comprar eu recomendo você comprar esse relógio ele não está caro está barato pelo que ele oferece e eu digo para vocês que vale a pena sim vocês comprarem esse relógio pois ele é um smartwatch de entrada caso você não saiba muito bem como funciona o smartwatch não quer pagar muito caro em um relógio inteligente você pode comprar esse relógio pois ele tem diversas funcionalidades é claro que ele não é um smartwatch completo pois você não consegue colocar imagens não consegue responder mensagens e nem ligações diretamente desse relógio além disso você não consegue acessar a internet nem baixar aplicativos através desse relógio então ele é mais um smartwatch inteligente para você que faz exercícios físicos e não quer pagar muito caro por um relógio para utilizar no dia a dia eu recomendo para você caso você queira pagar um pouco menos em um relógio com funcionalidades bem bacanas além disso ele possui GPS integrado então você pode fazer os seus exercícios sem precisar carregar o seu celular então comente aqui embaixo o que você achou desse relógio inteligente se você já possui um ou está pensando em comprar comente aqui embaixo que eu quero saber então é isso obrigado a todos fiquem com Deus até a próxima tchau 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 tchau